Foi uma noite muito especial para os alunos da escola Adolfo Firmino de Souza Marques. Todos estavam na expectativa de serem contemplados com o prêmio de Bom Estudante. De acordo com a supervisora Raquel Compre, o projeto Revelação foi criado em 2016 com o intuito de enaltecer os alunos que têm posturas positivas com relação à educação. Cumpridores de regras são frequentes e, acima de tudo, têm compromisso com a escola. O trabalho envolveu 70 alunos do ensino médio. Então, a gente valoriza não só os alunos com facilidade no aprendizado, mas sim um todo, o todo compromisso mesmo com a escola, com a educação. E o importante é que quem escolhe esses alunos são os próprios colegas. A equipe só prestigia, mas a escolha parte dos próprios colegas bimestralmente. Então, quem hoje não foi homenageado, não fique entristecido, que no próximo Ibimestre podem ser homenageados. O projeto Revelação é bimestral e vai se estender ainda durante o ano de 2016. Envolve atividades em sala de aula, mas também fora dela, através das aulas em debate, rodas de conversa e outros projetos trabalhados, como o do biodiesel. Olha, para mim, como professora, é um projeto gratificante, porque a partir dele a gente conseguiu ter mais contato com os alunos, consegue prestigiá-los de outras maneiras. Porque, às vezes, a escola se prende muito na avaliação institucional objetiva e não favorece o lado social do aluno. E, nesse momento, a nossa escola tem o objetivo de estar abraçando o aluno como um todo. E eu percebi a participação efetiva mesmo dos alunos nesse projeto de revelação. Os alunos, até, inclusive, que não foram, dessa vez, gratificados com essa premiação, Ah, você não me escolheu. Então, quer dizer, é um incentivo para que no próximo bimestre ele possa ser o revelação. Porque ser revelação é isso, é partilhar, é participar, é ajudar. Não é só ter as notas melhores, é isso também, mas é também a participação no conjunto, no grupo. Os alunos aprovaram a iniciativa da escola, disseram que pretendem ser contemplados e estão se esforçando para isto. Eu achei bem legal porque a gente sai da sala de aula e vai aprender coisas novas, né? Tipo, a gente sai, assiste vídeo, a gente conversa bastante. E sobre o aluno revelação eu achei muito legal, porque a gente se inicia para ter uma vida melhor, para ter um futuro brilhante, entendeu? A gente, bem legal. Ah, eu achei muito legal que a gente aprende muito, sai fora da sala para ver vídeo, diverte, aprende muitas coisas. Sim, porque eu era muito tímido, aí teve a chance de eu falar lá na frente, eu perdi um pouco da timidez. Ah, eu achei muito interessante, é um projeto muito interessante, umas coisas bem legais, e a gente aprende coisas que eu não sabia, eu comecei a aprender esse negócio de biodiesel, essas coisas, eu achei muito interessante esse projeto. Ah, eu achei legal, porque ninguém melhor para conhecer um ou outro do que os alunos, né? Os alunos Destaque receberam certificados e também uma lembrança da escola. Música 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 Então, eu agradeço toda a equipe da escola, os pais que hoje tiveram presença marcante aqui na escola, essa parceria com os pais na escola é muito importante, os alunos no seu total e a TV Andrades, que sempre está nos prestigiando. Música